Fala galera, tudo bom? Tudo jóia com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Olha só, eu falei pra vocês nas aulas anteriores que eu ia fazer um tutorial bem massa, bem legal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele e mostrar pra vocês o que é esse tutorial, tá certo? Olha só, esse tutorial é o String Art. Engraçado que eu sempre fiz esse trabalho com os meus alunos, quando a gente trabalhava polígonos, diagonagem polígono, e eu não sabia que tinha um nome específico. Então, pesquisando, eu encontrei o nome dele e é String Art, tá? Outra coisa bem interessante, tá carente, ó. Outra coisa bem interessante é que foi criado realmente por uma matemática, certo? E o nome dela era Mary Everest Bull, certo? Foi criado nos meados, no final do século 19. Aí, nos meados dos anos 60, foi bem utilizado pelos rips, certo? Eles fizeram aquelas artes maravilhosas, utilizando essa arte que vocês vão ver como é agora, tá bom? Vamos achar pra vocês uma coisa perfeita que um amigo meu, que tem uma loja de MDF, que faz lembrancinhas, um monte de coisa maravilhosa, gente. É o Misdane Atelier. E aí, vocês podem olhar no Instagram, que tem tanta coisa linda lá, muita coisa linda. Então, o que ele fez pra mim? Geralmente, eu faço assim com a galera que eu faço em sala de aula, eu peço pros meninos escolherem um desenho. E esse desenho, a gente pega, imprime, ou eles fazem a parte numa folha de ofício, e cola, coloca aqui na madeira, e eles vão pregando, certo? Essas medidas aqui, pode ser, ó, o seu dedinho, ou você olha uma distância que fica bem legal e bem igualzinho. Só que, quando eu pedi, eu falei com o meu amigo pra me fornecer as madeiras pra eu fazer esse trabalho, ele tem as máquinas, ó, que vocês veem aqui, fura perfeito, né? Já deixa o cantinho de você colocar o prego. Então, meu gente, se vocês quiserem fazer uma arte dessa, vai lá no Miseone Atelier e faz o seu pedido, ó. Você leva o desenho que você quer, escolhe bem direitinho, e eles já vendem a madeirinha e todo furadinho, ó. Não tem erro. Aí, depois, você vai só colocar os preguinhos, como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Então, é desse jeito. Ou você coloca o papel, o desenho, aí você vai colocando os preguinhos, tá certo? Então, eu super gostei, assim, porque fica bem mais fácil da gente fazer isso aqui, ó. O que eu vou fazer hoje é esse aqui, ó. Aí, ele me deu todo perfurado. Aí, eu coloquei só os pregos em casa. Por que eu não vou mostrar colocando os pregos? Porque, por incrível que pareça, eu coloquei esses pregos sentados no chão, que eu adoro fazer trabalho manual assim. E aqui, as mesas são de vidro. Aí, de vidro e a bancada de mármore. Aí, não dá de jeito nenhum pra gente demonstrar. Colocando assim e martelando, né? Que fica até... Eu vou ficar com medo de quebrar o vidro. Lógico, que quebra. E o mármore. Lógico, que eu não sou louca de fazer isso. Então, eu coloquei os pregos, ó. Vocês estão vendo bem direitinho. Fui colocando os preguinhos, martelando normalmente e chau. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa arte. Aí, tem outro trabalho ali, que é parecido com esse do cavalinho que eu mostrei pra vocês. Que foi um aluno meu, que fez em um dos trabalhos a gente fazendo lá na escola. Aí, um aluno meu fez e ele me presenteou, que é justamente parecido com esse cavalinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês como, mais ou menos, essa Kombi vai ficar. Só que um cavalinho, tá certo? Aí, eu tenho outros pra fazer depois. Tenho esse, ó. Que é um fusquinha. Que a galera lá do Mizani Ateliê já me deu todo marcadinho. Aí, eu coloquei só os preguinhos de um lugar, certo? E também, tem esse aqui, ó. Que eles fizeram também, hein? Todo marcadinho. Aí, em casa, eu coloquei só os preguinhos pra poder aplicar a arte. Tá bom? Então, sigam lá o perfil do Mizani Ateliê, tá? Então, eu vou continuar e mostrar pra vocês como que faz. Nessa Kombi, eu vou utilizar algumas cores que eu tenho aqui. Eu vou utilizar azul, ó, material. Esqueci de falar material, não foi a sua louca. Aí, vocês estão vendo que tem uma madeirinha, ó. Um MDF é bem legal, que é fininho. E dá pra você colocar os preguinhos sem nenhum problema. E se você fizer isso que eu tô falando, for lá no Mizani Ateliê, pedir pra eles fazerem a marcação. Fica mais fácil pra você. Você já vai no buraquinho certo, pá! Coloca o prego. No buraquinho certo, coloca o prego. E fica super fácil, tá? Então, madeira, preguinhos. Então, esses preguinhos aqui são os menores. Eu utilizei muitos de mim, gente. Muitos mesmo. Eu não sei te falar a quantidade ao certo. Mas é super baratinho. Eu acho que R$3,00 foram sem preguinhos. O negócio é assim. Então, deu pra fazer esse e o cavalo, se eu não me engano. Então, preguinho, madeira e linhas. Aí, as linhas, vocês escolhem a cor que você quiser. Na minha Kombi, eu vou utilizar essa linha azul, essa linha branquinha. E vou utilizar também a preta pra fazer o pneuzinho, certo? Eu tô em dúvida ainda se eu faço o contorno com a preta, ou com a branca, ou com outras cores. Ó, essas linhas aqui tem cores maravilhosas, certo? Eu tô assim, virando cola encemadora, tá? Quem quiser me presentear... Tô brincando. Quem quiser me presentear, eu aceito. Tem umas linhas maravilhosas que, gente, eu tenho que comprar. Ela é toda colorida. Enfim, então, vamos começar o nosso trabalho de hoje, tá bom? Só um momentinho. Olha só, como eu tinha mostrado pra vocês a arte que meu aluno fez em presenteou, certo? Essa aqui já tá prontinha, ó. Ele fez o cavalinho, bem parecido com aquele que eu mostrei pra vocês. Aí, preencheu ele todo com linhas brancas e pretas. Olha como ficou legal, certo? Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer, tanto a Kombi, quanto o Fusquinha, quanto o Cavalinho. Mas hoje a gente vai ver só a Kombi. Então, primeira dica pra vocês. Deixa eu deixar aqui. É interessante vocês amarrarem aqui, ó. Você pode começar de qualquer lado. Então, é interessante vocês amarrarem. Vou baixar a câmera pra ficar mostrando mais só e fazendo, tá? Aí, vocês vão traçando as diagonais. Não tem uma ordem certa. Você pode ir traçando, traçando. Aí, outra coisa interessante é que se você quiser fazer o contorno, você pode fazer ou antes ou depois. Aí, vocês estão vendo que o interessante é preencher bem direitinho, certo? Pra não ficar espaço. Então, quanto mais preencher tiver, mais bonito ficará, tá certo? É muito bonitinho isso aqui. Então, eu vou ficar caladinho um pouquinho. E vou só fazendo a arte agora pra vocês, tá bom? Vamos lá. Então, preste atenção. Então, preste atenção. Engraçado é que o trabalho é bem minucioso. Você tem que fazer com atenção, porque às vezes sai do cantinho do prego. Dá um trabalho, mas a gente segue firme e forte fazendo, né? Bora lá. Acompanha pra vocês tentarem fazer a de vocês, tá? Então, aqui, tô acabando essa partezinha aqui do retrovisor. Tá bom? Vamos lá. Então, essa primeira parte aqui, eu vou fazer toda de branco. E aí, eu vou fazer toda de branco. E aí, eu vou fazer uma coisa aqui confidential. Aqui, eu vou fazer todas de branco. Em casa, eu vou fazer eu fotografia, ó. Vamos lá. Você pode ir traçando as diagonais e depois pode ir voltando, certo? O importante é você preencher as casinhas e fazer também um contorno que fica bem bonito, né? Deixa eu ver que a nossa Kombi já tá criando jeito, né? E a gente tem uns preguinhos que assim, são horríveis pra colocar. Vou ser sincera, viu? Aí, quando vocês forem comprar, tenta comprar uns que tem a cabeça, tá? Que tem uns que no bolo que eu comprei vieram alguns sem cabeça. Menino do céu, dá uma trabalheira tão grande que vocês nem imaginam. Mas, enfim, vamos lá. A gente segue fazendo, né? E cuidado, que às vezes tem uns preguinhos maravilhosos. Que ousam ensaiar de um lugar. Aí, olha só. Tem que ser firme. Vou dar uma rodadinha aqui. Vai pra cá. Bem forte. Gente do céu. Colocar aqui, aqui dá certo, né? Pra vocês visualizarem. Quando eu adiantar isso aqui, só pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí, vai ficar bem engraçada a voz. Aí, vocês estão vendo que dá um trabalhinho, né? Mas, a gente prossegue que fica muito lindo, tá galera? Então, depois eu quero ver o trabalho de vocês, certo? Lembrando que você pode fazer com qualquer madeirinha, tá bom? Às vezes, um peguinho sai. Aí, depois você coloca, se quiser. Se não, dá pra você organizar e colocar aí, tá bom? Mas, requer um pouquinho de quê? De paciência, tá bom? Isso aqui é ótimo pra você se distrair também. O que você tá fazendo no trabalho manual. Depois, você pode enfeitar o seu quarto ou a sala, certo? Você escolhe o ambiente que você vai enfeitar, tá bom? Fica muito lindo. Aí, eu quero ver o de vocês, tá bom? Então, tentem fazer. Fica muito, muito legal. Olha só, como é fácil. Dá só um trabalhinho, mas é super fácil. Agora, vocês lembrem sempre de dar tipo uma apertadinha, que às vezes, ele quer soltar, certo? Então, vou botar agora pra fazer o contorno aqui, ó. Nesse lado. Ok. Eu tô fazendo com esse branco, que eu não sei se no final eu vou fazer o contorno com preto. Então, se por acaso eu decidir não fazer com preto, ele já tá contornado, tá bom? Então, sigam essas dicas e façam o de vocês. Sei que vai ficar muito perfeito, tá bom? Então, tentem fazer, tá, meus amores? Olha só, galera. Toda a parte branca já colocada, realizada com sucesso. Olha só como fica lindo. Agora, a gente vai colocar a parte azul. Lembrando que, quando você for colocar, não esqueçam, não esqueçam de jeito nenhum, de fazer um nozinho pra você prender essa linha no prego, tá certo? Prender aqui, pra vocês visualizarem, tá bom? Por quê? Porque você prendendo, ela não foge. Quando você for traçando as diagonais, aí ela não sai do canto, tá bom? Você pode, como falei já no início, fazer todo o contorno, ó. E depois, ir voltando, ir traçando as diagonais, certo? Esse azul é muito perfeito, não é? Então, vou traçar todinho. Olha como fica em destaque, com branco. Vocês vão ver. Fica muito perfeito. Eu adorei. Então, a gente vai continuar fazendo até terminar, tá bom? Então, tem que ter paciência, que às vezes sai do cantinho, tá bom? Acho que eu vou traçar essa parte, e assim eu vou descendo. Bem melhor, né? Bora lá. Tem umas linhas que são terríveis. Essa aqui não é muito boa não, né, gente? Porque ela fica soltando uns fiapinhos, sabe? Aí, às vezes, eu fico... Meu Deus do céu! Entendês? Então, é bom a gente comprar uma linha de qualidade, tá bom? Então, eu vou traçar mais um pouquinho o azul pra mostrar pra vocês aos poucos, tá certo? Então, galera, olha só a parte azul, como ficou linda. O branco com o azul já formando a combi. Agora, eu vou colocar a preta aqui nos pneus, e eu acho que eu vou contornar ele todinho de preto, certo? Então, vocês acompanhem aí. Lembrando, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, não esqueçam de dar o nozinho, certo? porque esse nozinho ajuda a linha não correr, né? Porque corre o risco de você estar lá bem empolgado fazendo seu trabalho e de repente a linha sai, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o pneu, certo? Ó, eu contorno primeiro, aí depois eu vou traçando as diagonais e os pontos consecutivos também, né? Que vocês também que pra gente contornar tem que ser tipo com os pontos consecutivos. Não é isso? Então, eu vou passar aqui bem direitinho dar a volta esse preguinho abençoado não estava me ajudando e vamos lá preencher o primeiro pneu pra gente ir pro próximo pneu, certo? Vejam vendo que é um processo bem fácil mas a gente tem que ir pra todos os preguinhos traçando as diagonais certo? Aí assim fica bem preenchido e fica uma coisa bem bonita, né? Vou passar pra cá entre isso aqui pra essa diagonal pra essa diagonal pra cá e tá aqui o nosso primeiro pneu Tranquilão, galera? Olha só como tá lindo a nossa Kombi tá tomando formas, né? Estão verificando bem direitinho que a Kombizinha tá criando formas então daqui ó pra gente eita saiu aqui tem que segurar de verdade com força porque senão esses teimosos saem do lugar então pra gente ir pro próximo pneu eu vou contornando aqui embaixo vocês estão vendo? porque senão eu vou ter que torar ter que amarrar aí fica horrível pra amarrar vocês não tem noção tá? mas tá ficando muito bonito espero que vocês gostem e tentem fazer tá certo? e lembrem-se que você pode imprimir a figura e colocar os preguinhos em cima da figura aí depois você rasga o papel tira ou você pode escolher a sua figura e no canto que você preferir pedir pra pessoa furar mas como eu indiquei pra vocês lá no Mizani Atelier se procura por Mizani ou por Hilton aí você vai ser recebido por eles e você vai dizer o que você deseja tá certo? a figura que você deseja e do jeito que você quer furar tá bom? olha só estamos aqui no segundo pneu pra gente concluir essa Kombi certo? tô tentando passar aqui nos diagonais pra deixar o pneu mais escurinho tá? então vamos continuando então galera terminada a minha Kombi gente eu passei praticamente a tarde toda tô terminando agora mas olha só como ficou ficou linda né? então tentem fazer a sua tentem fazer a sua figura tentem fazer o que vocês gostam dá pra fazer até com o nome fica perfeito tá bom? então esse M que é de homenagem à matemática tá? então meus amores esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se liguem assistam tudo bem direitinho e façam o seu tá? deixe seu like compartilhem se inscrevam no canal e um cheiro até a próxima tá? tchau tchau vou deixar aí a Kombi pra vocês olharem mais um pouquinho tchau